E os materiais têm grandes desafios se você melhorar qualidades materiais com campos magnéticos. O Edison mesmo fez um trabalho recente justamente disso, de crescer materiais na presença de campo magnético, melhorar os seus processos. Existe uma parte muito interessante nos processos de eletrodeposição sobre a presença de campo magnético. Então você tem, claro, no processo de eletrodeposição, você tem íons andando numa solução na presença de campo magnético, pelo menos surge força de Lorentz, etc. Leva muitas vezes à formação de estruturas fractais. O COE, que eu citei aqui antes, é um dos caras que estuda muito isso, eletrodeposição na presença de campo magnético. Mas também será que o momento magnético, o spin de um material magnético eletrodepositado, pode influenciar isso? Pode dar alguma diferença? E uma coisa muito antiga, precipitação de sólidos não magnéticos com campo magnético. Então, tubulações de água que tem muito cálcio na França, o pessoal usa campos magnéticos para diminuir a precipitação de cálcio que forma nas tubulações. É uma das aplicações. Bem, nesses trabalhos eu tenho a colaboração do Ernesto Pereira, há muito tempo com o Ernesto, com polímero, com óxido e com ligas magnéticas. Com o Dante Mosca, o José Varalda, que foi meu estudante de doutorado. E o Vido, lá com óxido e magnético também, tem quase duas décadas. E o grupo da França, lá com o Vitor Hugo, que eu citei, o Frank Vidal. Nós estamos fazendo agora um trabalho com isolantes topológicos, muito interessante. E o LIM e o Maxilame e o Marangolo, que são óxidos magnéticos e nanoestruturas. Rapidamente, meu comercial lá do nosso grupo de magnetismo e supercondutividade, que tem essas áreas de magnetismo, os óxidos, nanoestrutura, polímero e ligas antiferromagnéticas. E supercondutividade, que se trabalha lá. Eu não trabalho com supercondutividade. O Ortiz e o Fabiano, que são os outros dois do grupo, trabalham com a parte de supercondutividade e eu trabalho mais com magnetismo. Temos esse sistema aqui, que foi comprado com o CEPID da FAPESP, que é o PPMS, que permite fazer estudo de propriedades magnéticas e elétricas até campos de 9 Tesla. Sistema de magneto-ótica, desenvolvido lá pelo Fabiano e pelo Ortiz. É possível fazer imagem magneto-ótica de filmes. Eles estudam avalanches de vórtices supercondutores, fazendo imagens. É um negócio bastante interessante. Esse aqui é o nosso velho SQUID, que já está completando 18 anos, lá no departamento, que faz medidas. Magnetoma de amostra vibrante, que a gente tem feito muitas medidas de ferritas nesses materiais. E o MEPMS3, que é um equipamento multiusuário da FAPESP, que o Ernesto, o Edson e eu conseguimos em parceria num projeto multiusuário, que é a máquina mais moderna que existe no mundo para medir propriedades magnéticas. Essa máquina, em comparação ao outro SQUID, é 100 vezes mais sensível. Nós estamos falando de medir campos magnéticos na ordem de 10 a menos 15, 10 a menos 12 Tesla. Sua amostra é gerar um campo de 10 a menos 12 Tesla. O SQUID é um dispositivo supercondutor que ele usa para fazer essa detecção. É uma máquina super rápida. O outro SQUID leva 6 horas para fazer uma curva de esterese. Eu posso fazer em 1 hora, 2 horas uma curva de esterese. Nesse sistema, ele opera de 1.8 Kelvin até 1.000 Kelvin. Então dá para ver diferentes transições magnéticas. Tem a técnica de suscetibilidade a C, que trabalha com frequências de até 1.000 Hertz. Dá para ver efeitos dinâmicos. E essa máquina, ela é o equipamento multiusuário. Nós temos uma página, esqueci de colocar. o SQUID.fiscar.br. Quem necessita fazer medidas magnéticas, preenche o proposto, manda a proposta. Até lá, a gente vê se aquilo realmente vale a pena medir. Vem aqui, mede, em parceria com essa máquina aqui, que está aberta a usuários externos. Já recebemos usuários do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, vários grupos aqui do estado de São Paulo. Uma maquininha dessa foi um investimento de 600 mil dólares da FAPESP. Obrigado pela atenção. A gente pensa em muitas outras ideias. Claro. A ideia que abre, mas a curiosidade é o SQUID. Em relação aos óxidos, você falou de amagnéticos, eventualmente a concentração dos defeitos gera uma propriedade magnética. Isso. E pergunto a entendi, ajustando a quantidade de defeitos de oxigênio, a gente muda a propriedade. Tá. Então, a minha pergunta é baseada lá no problema que eu tenho. Existiram algumas técnicas de síntese que são... O ambiente de síntese é redutor, e outras o ambiente é oxidativo. Geralmente é muito difícil... Você chega no final com propriedades diferentes, mas é muito difícil justificar isso que são do tipo de síntese. O mesmo material, a mesma composição, a mesma estrutura. Todas as análises estruturais são iguais. Você acha possível, por exemplo, a gente tentar diferenciar as propriedades do material que não são estruturais a partir desse tipo de... De medida magnética? Pode ser. Muitas vezes a gente tem propriedades magnéticas que elas estão, algumas vezes, desvinculadas até de transições ou partes estruturadas. Só dando um exemplo, que foi meu trabalho de doutorado até, que são em ligas de cromo, o cromo tem uma ordem magnética, o cromo, o cromo puro da tabela periódica, tem uma ordem magnética, antiferro magnética, só que a ordem não bate com o aparento de rede. Ela tem um delta, eles chamam até de incomensurável. A ordem magnética é desacoplada da ordem da rede magnética. O cromo puro, ele é mesmo da tabela periódica. Então, quando você faz ligas, outros materiais, você vai brincando com isso, vai mudando, vai ajustando essas propriedades. Então, você pode ter mudanças estruturais, ou na estrutura eletrônica, ou na banda do sistema, que levam a novas propriedades que podem ser vistas, por exemplo, por magnetismo. No caso desses óxidos aqui, que eu citei alguns, que o Coy falou, e esse que a gente usa óxido de sério, eu tenho uma, não coloquei aqui, mas eu tenho uma estudante de doutorado, que no mestrado a gente estudou óxido de irídio, a gente já viu esse efeito, e agora ela estudou óxido de vanádio, o V2O5, ela viu um aparecimento de momento magnético no óxido de vanádio, onde todo mundo diz que o V2O5 é diamagnético na literatura, mas ninguém mostra uma curva, fez a continha, mostrou, mas ninguém colocava o magnetômetro para mostrar. Ela mostra que o dela que ela fez, por síntese de pitinho, que faz um material com grãos muito pequenos distribuídos, tem um momento magnético, que aí a gente fez uma técnica de fotoluminescência, bate exatamente com a transição do defeito em 80 Kelvin. Você vê o elétron luminescendo no defeito na fase de 80 Kelvin. A gente fez a luminescência em função da temperatura, na mesma temperatura a gente vê a transição magnética. Agora, isso é um cisquinho, que precisa desse olho grande para poder enxergar, senão você não enxerga. Então, muitas das coisas que a gente tem avançado é por causa dessa máquina, tem duas ordens de grandeza mais do que as outras que existem. Então, você começa a enxergar coisas que os outros não enxergavam. Então, é possível, não sei qual o seu material, mas é possível dar uma olhada. Podemos ver. Oi? Quando você tem os polúmius com motores, você pode aumentar a condução, por exemplo, se eu bombardear com feixe de elétrons. Essa é uma questão. Então, tem um comentário. Dois comentários. Um é a respeito dos nossos alunos são muito seletivos, aonde eles só assistem daquela sua própria área. Nunca assistem de outras áreas, o que levaria a uma melhor formação de todos. Então, seria que só tem o grupo de fisicoquímica. Com raras exceções, que seriam, por exemplo, da orgânica, ou da analítica, etc. Então, vale o comentário para que eles assistam de todos. A gente está em uma fase de formação. Você traz informações que são formativas. Aquela primeira parte, onde você apresenta toda a evolução, esses sistemas magnéticos, esses períodos. Realmente, para quem é químico só e que não entende muito do magnetismo, que dá informações que, ó, é sensacional. A outra é, agora, como foi anunciado os dois prêmios nobres, na física e na química, da forma que foi anunciado, a física ganhou dois prêmios nobres. Então, a gente tem visto, no caso desses polímeros, que a essência é a questão do defeito. Então, a gente já estudou, trocar o dopante, geralmente é percorato de lítio, feito por síntese eletroquímica. Mas, quando a gente faz com síntese química, por exemplo, a gente também conseguiu alterar essa redução e oxidação. Há alguns resultados, não dos nossos materiais, mas alguns na literatura, que o pessoal faz uma técnica, como é que ela chama? Ela chama de cruísmo de Mio, né? Que eu vou lá, troco o elétron pelo Mio, que tem a mesma carga do elétron, só que 200 vezes a massa do elétron. Então, ele muda o momento magnético que depende da massa, né? O fator giromagnético. E eles têm olhado essas questões de defeitos. Então, talvez, por exemplo, se eu induzisse defeitos, como eu induzia ali no caso do óxido, né? Que eu bombardei com neônio, gerou defeitos e aumentou. Talvez dessa. Poderia acontecer também, não sei. É uma ideia. Estou imaginando a função, por exemplo, você pega a espetra de massa, você usa o bombardeamento de elétrons para gerar os íons radicalares. Isso. Que é o que você tem ali dentro. E aí, naquele sistema, você tem as nuvens eletrônicas, os digitais, que faz com que você tenha velocidade de condução. Isso é um entendimento de que o corpo é isso. Sim, sim. Então, se você bombardei, você vai aumentar esses defeitos que você coloca, eu acredito que poderia aumentar essa transição. Tá, isso é uma ideia. Pode ser exatamente isso. Porque a gente percebe bem isso. Que levou... Esse problema, eu falei, faz quase 20 anos que a gente trabalha, eu e o Ernesto, nisso, que levou muito tempo a gente entender onde é que estava o processo. Porque isso foi aquela coisa... Vamos fazer um experimento, vamos afundir o resultado. Pronto. E agora, agora tem que entender, né? Foram três teses de doutorado, já feita... Duas teses de doutorado e uma de mestrado, feita em cima desse problema. Atualmente, eu tenho um pós-doc aqui, trabalhando nesse assunto, para justamente a gente avançar um pouco mais no mecanismo dessas propriedades. Aliás, eu vou até fazer, porque eu estou aqui na química, cheio de químicos aqui, mas eu acho que é muito frutífera o trabalho com os químicos nesse aspecto. Até a Sociedade Brasileira de Física, quando fez 50 anos, ao fazer o documento dela, de todas as áreas, quando ela falou na área da matéria conversada, ela falou que os físicos devem procurar parcerias com os químicos. Porque os químicos têm uma visão, uma ideia diferente de materiais do ponto de vista do físico, que pode ser complementar, e tem uma enorme facilidade de produzir materiais com muitas propriedades, com muitas variedades, que nós físicos normalmente não conseguimos fazer. Então, essa troca de parceria é muito interessante. Então, vários desses alunos trabalharam comigo e com o Ernesto, tendo a visão de químico, a visão de físico, junto, para ajudar nessa questão da formação. Então, tem aluno que é formado em química, vai aprender magnetismo comigo, tem aluno meu formado em física, vai aprender síntese, vai aprender processos, e é muito rico isso, acho que é muito importante. Aproveitando esse comentário, quando a gente abre um pouquinho os horizons, a gente vai tendo outras ideias. Então, a gente espera que esses alunos saibam visões diferentes sobre o assunto. Mas essa visão é de materiais. É, né? Se a pessoa com a sojinha ali me entra, já sai. Faz o físico, faz aquilo. Boa, gente. Tem algumas proteínas que ligam metais. Que tipo de informação que técnicas usando... Essas técnicas, as maneiras. E que tipo de metal que liga nelas, por exemplo? Bom, tem os mais diversos, mas acho que cobrem não adianta, né? Sei lá, pode até ser. Mas terra, por exemplo, tem? Tem, mas não as que eu estudo. O que eu tenho mais a tendência agora, normalmente, seria a cor, por exemplo. Mas o que são as lacases, né? Que tipo de informação que técnicas usando magnetismo pode fornecer? Olha... Para o sistema biológico. Então, você está falando, eu estou lembrando o seguinte. O Paulo César, nesse dia, até me passou um paper que ele achou que alguém estava usando propriedade magnética para usar a DNA. Entendeu? Então, ele está calando coisas em cadeias de DNA, para você conseguir aproveitar a própria estrutura ordenada do DNA, para eu ter uma ordem magnética. Então, tem muitos materiais que você consegue, por exemplo, colocar íons magnéticos, que eles chamam de magnetismo molecular. Aliás, foi uma palestra que teve há duas semanas atrás na física, o Miguel Novak, lá da FRJ, teve aqui, foi um seminário interessante. Esse magnetismo molecular que ele trabalha com essas estruturas de grandes moléculas, assim, intercalando os vairenses. E tinha um trabalho, no caso, da estrutura do DNA, que é menor ainda do que a coisa da proteína, e que eles estavam querendo aproveitar todo o interlaçamento para colocar uma ordem e ver se eu tenho um material magnético ali, para, por exemplo, operar uma propriedade, não sei. Se a proteína tiver, por exemplo, alguma forma cristalina, pode ser que, em direções diferentes, ela responda diferente com o campo magnético. É só brincar, assim, para exprimir o meu papo. Mas, quando você faz o... E aí, eu já vou começar. Quando você faz a... Quando você faz os insetos, as aves, que possam ser atraídas pelos campos magnéticos, qual é essa possibilidade real de você utilizar índio? Por exemplo, os corabílicos. As aves é um sistema interessante, em que você gostaria de ter as colmeias, aonde você quer que ela esteja, e também evitar que ela visite o Bocais, e que vai se enverenar. Se você conseguisse, se a gente conseguisse, isso seria uma maravilha para os agricultores. Por exemplo, tem um grupo no Rio, que já há muito tempo estudava esses insetos sociais, do ponto de vista magnético, e eles identificaram, no caso das formigas, cristais magnéticos no abdômen da formiga. Experimento legal, né? Vai lá, mõe as formigas. Não, mas aí você está orientando... É, então. Então, mas pôs lá no squid e encontrou elas próprias. Então, de alguma forma, aquele cristal que ela tem, que detecta o campo da perna. Agora, como isso vai lá no sistema nervoso, se é que formiga tem sistema nervoso, não sei. Como é que ela usa para chegar lá? Então, no caso das abelhas, eu acho que dá para fazer um negócio semelhante ao que fizeram com pombos, com o pombo correio, que é outro que vai e volta. Colocaram ímãs na cabecinha do pombo e o pombo se perde. Ele não volta. Porque eu estou colocando ímã, estou colocando o campo magnético. Será que se eu fizer um material magnético que eu pulverize nas abelhas, eu vou fazer que elas percam o senso de direção? Ou direciona ela para alguns lados? Pode ser que desce. Aí, no caso, alguma coisa assim, na escala nanométrica, alguma molécula assim, que possa, de repente, incorporar, que tem um momento magnético, que interaja com o campo? Pode ser que aí as abelhas se percam, vão para alguma direção, sei lá. Poderia ser um inseticida magnético. Não, aí vai ser o oposto, se você evitar usar o inseticida. Então, mas é como se fosse alguma coisa que seria isso. Mas algo assim, imagina, é parecido com essa coisa do pombo. O pombo realmente se perdeu. Eles faziam o experimento com a lagosta, colocavam o campo dentro da água e o bichinho ficava andando, seguindo a posição do hino. Vai para lá e para cá, o Agostinho é nadando atrás do hino. Sobre materiais diamagnéticos, alguns polímeros mostram algumas transições de fase, em função da temperatura, do pH, quer dizer, respondem ao meio. Você acha que é possível monitorar essas transições no material diamagnético, utilizando... Você sintetiza ele em diferentes condições. Não, isso é um material que a gente sintetiza e ele responde a condições... Por exemplo, alterando o pH, ele muda uma característica, uma estrutura... Então, o caso de amagnetismo... Mas é um dia magnético. Então, eu acho que é um pouco difícil de você diferenciar... Por exemplo, pode tentar fazer um padrão. Cada um caso dele, eu vou ver se eu tenho sempre a mesma curva diamagnética. Eu posso tentar padronizar isso. Mas eu não sei se elas vão ser tão diferentes umas das outras. Pode ser que, com essa sensibilidade que a gente tem aqui, é possível encontrar isso ou não. Pode ser. Você está mudando a porção, mudando a estrutura... Ou mudando uma condição externa, por exemplo, temperatura. Eu lembro de um tipo de viscosidade em baixa temperatura e uma alta viscosidade em alta temperatura, então existe um momento de transição. E como você falou que o seu equipamento tem essa possibilidade... Sim, por exemplo, se você aumenta a temperatura, ele passa por uma transição de fase, ele vai mudar de estrutura e ele vai detectar. Legal. É possível detectar. Dilson, vou fazer uma pergunta aqui. Eu lembro até hoje, eu fiz fisicatriz com ortiz. Um dos melhores professores que eu tive na graduação. e eu lembro da época até que tinha surgido uma notícia do monopólio magnético. Ah, sim. Isso, sempre. A sua explicação do monopólio, ele vira o átomo, a resposta do campo em relação ao momento magnético. Eu fiz imaginar que isso vai se reproduzir num solo. Sim. O monopólio? Não, o tipo óleo. Ah. Porque a separação é muito grande. Você pega um ímã, marca o ímã. Ele vai enorme. Um lado é norte, o outro é sul. Ele sabe disso. Certo. Então, como ele vai passando essa informação? Sabe, eu acho que seria mais fácil você imaginar que teria múltiplos de monopólios que... Olha, recentemente o pessoal produziu um monopólio magnético que eles chamam... que é um jeito de enganar, né? É quase como se falasse assim. Se eu pegar uma barra de ímã muito comprida, deixar o polo norte e o polo sul lá no fim da sala, lá no fim da sala ele se comporta como monopólio, né? Porque ele está muito distante do outro dipólio, né? Ele... Então, eles fizeram esse escalonamnometro que eles chamam materiais, eles chamam de espinhais. Que são os materiais que eles congelaram no momento de espinh numa certa situação que dá um monopólio. E o pessoal espera encontrar o monopólio magnético no LHC. Nessas partículas aí, quando eles subirem as energias lá, encontrar partículas que sejam monopólios magnéticos nesses níveis de energia muito mais altos. Então, eles esperam encontrar no LHC. Agora, a questão é que é todo um processo coletivo. Como eu lembrei, o magnetismo é um fenômeno coletivo de longo alcance. Então, por exemplo, quando eu tenho um metal, eu tenho aquela estrutura de banda, né? Ali eu não estou pensando mais no elétron em torno dele. Então, eu tenho, algumas vezes, um momento localizado em torno do átomo, mas eu tenho também o magnetismo dos elétrons de condução, que aí eu tenho um alcance enorme de longo alcance. Então, você tem interações que elas vão assim, de longo alcance. É um estado coletivo que eu tenho ali. Então, estão todos naquele nível de energia, naquela configuração de banda toda, e todos se comportam assim, né? São interações de longo alcance, essas formações que tem lá, né? O próprio spin, né? Por que o spin tem a ver com isso, né? O spin, se a gente pensar na questão do spin, você vai ter, no caso do elétron, spin em meio, é porque a função de onda é antissimétrica. Quando eu tenho spin inteiro, que forma um par, um pipola, um par de cúlper, ou mesmo partículas de interação que são bósons, são spin inteiros. Então, todas podem ir para o estado fundamental, as outras não, né? A própria antissimetria que leva as funções de ondas dessas partículas fermiônicas, que estão em spin em meio, tem alguma coisa, no final das contas, associado com essa questão do próprio momento magnético, né? O próprio... Essa propriedade intrínseca, né? Até no curso magnetístico que estou dando na pós, eu coloquei essa pergunta para os alunos. Por que que o nêutron tem spin, se ele não tem? Cara, né? Aí eu falo assim, mas o nêutron não é formado de quarks, os quarks e tal, tal? Não, os quarks, se tiverem... Os quarks, se não verem livre, né? O spin dele vai ser um spin fracionário, né? Ele vai ser um terço, alguma coisa desse tipo. Mas surge, o nêutron tem um spin, porque surge essa propriedade dele ser um fermi. O próprio, por exemplo, você falou lá de Grenoble, que eu fiz experimentos, a gente fazia lá difração magnética de raio-x. Então, todo mundo sabe que o fóton de raio-x interage com a carga. Porque o fóton, né? O campo elétrico, o magnético, ele interage com a carga. Mas se eu pego uma teoria de segunda ordem, um termo de segunda ordem, uma expansão de teoria de perturbação, ele interage com o momento magnético do fóton, que é o momento inteiro. Então eu tenho difração do spin com o fóton. Só que eu preciso usar síncrotos, porque esse efeito é baixo. Só para vocês terem uma ideia, o pico de Braga da nossa amostra, no síncrotos, dava, sei lá, 10 milhões de contagens por segundo. O da onda de spin dava, sem contagens. É um negócio absurdo de intensidade que você tem que ter para ver esse efeito. Mas o fóton interage com o spin, nessa ordem. Então, tem a ver exatamente com essa propriedade mais fundamental. Que, de fato, quando a gente pinta lá o elétron girando em torno do núcleo, a gente tem que levar mais uma conta. Isso também é um fenômeno relativístico. E qual é a velocidade que o elétron estaria girando em torno do núcleo? Pega lá o primeiro nível do átomo de hidrogênio. Qual seria a velocidade se ele fosse uma bolinha girando em torno do núcleo? É velocidade relativística. Então você tem que fazer a correção relativística, ainda mais a equação de Schrodinger, a equação de Dirac, que surja um termo extra de momento magnético na equação relativística. Quando você vai para mais um termo que tem lá. E se eu estou no referencial do elétron, o elétron vê o quê? O núcleo girando em torno dele. Que é um momento positivo. Então isso surge o que a gente chama de interação spin-órbita. Que dá um termo extra de energia. Que é o momento magnético que o elétron sente no núcleo. Que ele está girando em torno do núcleo, tudo bem. Mas ele está vendo o núcleo girando em torno dele. Então surge um termo extra de energia. Então é um negócio bastante fascinante. Eu chego à conclusão de aí que ainda não entende, né? Porque tudo que você está falando... Não, é bom sentido. É baseado que você acredita que a clínica está tudo certinho, né? Até onde a gente sabe ela funciona. Não todos queriam desacreditar, mas você concorda? Você está apoiado no modelo, né? Sim, no modelo. Então é interessante que, se a gente for pensar, a gente ainda está... Não está muito longe da transformação, eu acho. Já tem até dados quantitativos, você consegue fazer muitas coisas quantitativas. Bastante coisas quantitativas. Mas ainda está baseado em... Uma coisa fantasmagórica. É o spin-não. Sim. Como a todas as outras coisas fantasmagóricas da mecânica. Então acho que... Essa palestra sua é muito legal para fazer. A gente chega no final tendo que acreditar. Mas essa é a... Estranha, a magia do mundo. Exato. O importante é se você é capaz de fazer previsões. Com certeza. É um acreditar diferente. É, exatamente. É, acho que esses modelos, eles são muito robustos nesses aspectos, porque eles batem muito com os resultados experimentais, né? Então, e a gente acaba hoje tendo propriedades magnéticas, que desde a década de 50, são estudados com nêutrons. Você vai lá ver estruturas muito finas, com raio-x, mais recentemente, da década de 80, 90 para cá. Técnicas de ressonância e outras coisas. Essas técnicas de espírito, que permitem estudar bulking, com muito mais... ver se essa atividade, né? Abre essas coisas aí. Muito bem. Espero que tenha estimulado aí a curiosidade de vocês. E fiquem à vontade aí para qualquer outra conversa, outra coisa. E ideias de projetos, coisas interessantes, podem ser feitas aqui, ó. A 50 metros dessa sala, tá bom? A 50 metros dessa sala, tá bom?